Olá, meus leitores lindos! Aqui é a Estéia e hoje a gente vai falar de um livro que é A Procura de Alguém, que é um livro que tem uma história muito legal e que tem uma história legal comigo também, que eu já vou contar pra vocês. Então eu conheci A Procura de Alguém, ouvi falar pela primeira vez dele no encontro de blogueiros que teve da Companhia das Letras, o livro da Paralela, que é um dos selos da Companhia das Letras. E a editora que apresentou esse livro falou que ela leu esse livro aqui, né? A prova do livro, quando ela tava doente. E aí ela leu num dia só, assim, disparado ali, começou a ler e foi até o final sem parar. E ela falava que ela sentia que era um pouco entre... Ela tá delirando, ela não sabia, ela lia, queria ler mais. E foi super engraçado quando ela contou. E eu levei muito a sério, né? Desculpa, querido, não levei muito a sério. Aí, durante a Bienal, durante um outro encontro que teve, a gente ganhou esse livro, antes da Bienal. E durante a Bienal eu comentei, eu acho que no Twitter, no Snapchat, não lembro. Eu fiquei doente no primeiro final de semana da Bienal. Porque assim, eu tenho uma rinite bem forte, rinite, sinusite, enfim. E naquele negócio de ficar em contato com o livro, eu tava dormindo pouco, não comi muito bem. Enfim, fiquei ruim. Aí no domingo, eu fui pra Bienal só de manhã, depois voltei pra casa e eu tava bem ruim, assim. Tomei uns analgésicos... Analgésicos não, tomei aqueles antitérmicos, um monte de coisa que eu tava com um pouco de febre. E comecei a ler esse livro. Eu falei, ah, ele é fininho, né? E falaram também. É um romance leve. Eu tô numa época agora que eu tô lendo muito romance de novo. Falei, vou dar uma chance. E, gente, nem aconteceu a mesma coisa comigo. Eu peguei o livro e não consegui parar de ler. Não parei de ler. Eu só parava entre, tipo, meus lencinhos, assim, porque minha rinite me deixa... É... Ficar bem forte, minha energia. Eu tenho febre, meu nariz fica ruim, porque eu tô congestionada e tal. Então eu só parava nesses momentos pra pegar mais remédio e tal. E, assim, eu fui frenética até o final e realmente é uma história muito legal, assim, fofinha. Se vocês querem uma história pra crescer o coração de vocês, dar risada, esse é o livro que eu indico. Então eu fui curioso de alguém e contei a história da Kate. A Kate tem um dom, a família dela tem um dom, que quando ela conhece duas almas gêmeas, ela sente um choque. Quando ela toca nos dois, assim, ela sente um choque. E ela sabe que eles são algumas gêmeas. O problema é que ela nunca sentiu isso. E o problema também é que ela sentiu isso em momentos muito inoportunos. Como uma vez que ela tava no encontro e ela tava conversando com o cara, tava no encontro no restaurante e ela percebeu os olhares do cara com o garçom e ficou meio... E quando ela tocou os dois, ela sentiu um choque. E, assim, esse é um dos exemplos de todas as situações que acontecem com a Kate. E, coitada, o negócio dela, ela transformou esse dom num negócio. Ela tem uma agência de relacionamento. Onde ela usa esse dom, né, pro bem, e pro bem dela também, né, pra ganhar dinheiro. E ela forma casais. Então, ela tem essa diferença, porque ela tem ali um poderzinho mágico, que só as melhores amigas dela e a mãe dela sabem sobre. E aí, do outro lado, a gente tem o Slade, que ele é um advogado especializado em divórcios. Então, encontra a Kate, tem aquele negócio do amor. Ela, né, tem uma agência de relacionamento, ajuda as pessoas a encontrarem o amor. O Slade pega aquela parte mais difícil do amor. O momento onde o amor acaba, onde o amor vira raiva, onde ele vira mágoa, indiferença. Então, ele é muito cético quanto ao amor. Ele não acredita que isso existe, ele não acredita em casamento, não acredita em nada disso. E aí, a gente tem esses dois personagens super diferentes. E a vida deles muda e, né, se choca. Quando a irmã do Slade, que levou um pé na bunda, tá arrasada, não aguenta mais relacionamentos dela andando certo, procura a agência da Kate, pra que ela, quem sabe, finalmente encontre o cara da vida dela, né. Finalmente, ali, ela não aguenta mais se decepcionar, ouviu falar super bem da agência e decide até lá. Só que o Slade viu a irmã dele na pior, quando ela teve os piores momentos, em que ela, né, realmente caiu ali por ter desilusões amorosas. E ele acha que a agência da Kate, na verdade, é coisa de uma charlatona, que ela só engana as pessoas, usa da fragilidade, da carência das pessoas, pra tirar dinheiro. Então, ele tá decidido a provar que a agência é uma farsa, e processar ela, quebrar, porque ele quer uma dele longe de lá. A questão dele não é nem com a Kate, é que ele simplesmente, não com as outras pessoas que usam o serviço, ele simplesmente quer proteger a irmã dele. Então, a Kate fica revoltadíssima, porque o Slade vai lá e fala que a agência dela, né, é uma porcaria, que na verdade ela engana as pessoas. E a Kate é uma pessoa que acredita no amor, né, apesar dela não ter encontrado dela ainda, alguma coisa que chateia muito ela, ela acredita realmente no negócio dela e sabe que ela não tá enganando as pessoas. Então, eles fazem um desafio. O Slade entra pra cartela de clientes da agência dela, e fala que se ela realmente funciona dessa forma, ela vai arrumar uma namorada pra ele. Sendo que ela é uma pessoa completamente descrente do amor, que ele vai passar por todos os passos, que é a maneira que ele tá passando também, pra provar o lado dele, né, ele quer provar que na verdade tudo isso é uma mentira, do lado da Kate, pra provar pra ele que realmente ela tem uma agência séria. Então, eles entram nessa guerra aí, e vocês podem imaginar, né, mais ou menos o que acontece. Eles acabam aí travando essa batalha, os dessem personalidades muito fortes. Eu acho legal porque, assim, a Kate é uma mulher bonita, ela tem tudo pra ser bem resolvida, só que ela tem aqueles momentos de carência. Eu acho que existe muito esse mito, né, que mulher que é bonita, magra, maravilhosa, ou mesmo um cara que é todo bonito, não tem problemas amorosos. E, na verdade, eu acho que o problema amoroso, infelizmente, né, é um luxo de todo mundo, importa como vocês pareçam, quem você seja, não é uma regalia de poucos, na verdade. E o livro é muito engraçado, é bem sensual, ele é pra maior de 18 anos, ele tem várias cenas eróticas, aliás, eu acho que tá escrito aqui, que ele é pra maior de 18 anos, e tá escrito conteúdo adulto aqui atrás. Então, ele tem cenas bem sensuais, mas ele não é só um livro erótico, ele é engraçado, sabe, e também fofo em alguns momentos. E é um livro, assim, que você fiscou, você terminou, você passa um dia inteiro lendo, e você nem sente, foi o que aconteceu comigo. Gostei bastante. Se eu não me engano, acho que vai ter outro livro desse, elas falaram, mas eu não tenho certeza, eu procuro e falo pra vocês depois. Mas fica aí a dica, já procura de alguém, se você quer ler um romance leve, com umas cenas picantes, pra você dar risada, é uma leitura, assim, que é pra você deixar seu coração leve, sabe, quando você lê uma leitura muito densa. Eu gosto desses livros, pra dar intervalos aí, com livros que foram muito pesados, pra mim. Aí eu pego um livro desse, e fica tudo bem. E você, já leu a procura de alguém? O que você achou? Tem algum livro do gênero, parecido, assim, que você tem pra me indicar? Me fala aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, ele foi útil, não esquece de deixar o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que você acha várias dicas legais de livros, alguns fáceis pra você mesmo. Enfim, tudo que eu gosto, tá aqui, aos poucos você vai me conhecendo, quem sabe você não se identifique, e gosta das mesmas coisas que eu, não é verdade? Então é isso, um beijo, e até o próximo vídeo.